Eu quero agradecer o convite do amigo Bruno Salgado e trazer para vocês o ponto de vista de um advogado. Principalmente em relação a esse furor legislativo que surgiu agora. Descobriram que a internet ultimamente tem problemas e devemos muito isso à nossa querida Carolina Dickmann, que contribuiu bastante, sem saber, para esse evento. Mas algumas informações são importantes para verificar que, no Brasil, quase 80 milhões de pessoas têm acesso à internet, o que equivale a quase 40%, ou seja, é bastante gente. E uma pesquisa recente da Fê Comércio mostra que 12% dos paulistanos já foi vítima de fraude bancária, que, infelizmente, como até o doutor Emerson falou, é um dos tipos de fraude mais fáceis de se fazer e mais difíceis de você chegar até o criminoso. Mas o objetivo é mostrar para vocês também a dificuldade de se chegar a uma legislação sobre crimes eletrônicos. Por que demora tanto? Por que o Brasil está tão atrasado em relação a isso? Em uma palestra que eu falei sobre um tema parecido, alguém disse que é por culpa dos advogados. Bem, em parte. Também tem a ver com os políticos também. E a gente vai ver por quê. Quais são os desafios de você fazer uma legislação criminal na internet? O primeiro desafio, gente, é o seguinte. Por não termos essa legislação, muitas dessas condutas que nós temos por aí, que são condutas lesivas, condutas que afetam a vida das pessoas, não tem previsão legal. Não é considerado crime. Então, pergunto para vocês, do aspecto penal, invadiram o computador da Carolina Dicma, pegaram suas fotos e disponibilizaram na internet. Que crime é esse? Nenhum. Quer dizer, é quase que o incentivo para que outras pessoas pratiquem isso. Agora, é claro que isso tem da Carolina Dicma, embora não tenha relevância no aspecto penal, tem relevância no aspecto civil. Ela pode promover uma ação de responsabilidade civil contra as pessoas que fizeram isso. Mas o grande problema aqui, gente, é que o Brasil, na América Latina, talvez seja um dos poucos ainda que não tem uma legislação sobre crimes eletrônicos. Para você ter uma ideia, aqui, o Chile, em 93, quer dizer, na época da conexão super discada, o Chile já tinha a sua lei. Em outros países, Portugal, tem uma legislação muito avançada, uma legislação até que tem sido imitada em projetos de lei aqui no Brasil. Mas por que o Brasil é tão atrasado em relação a isso? E eu até vou mostrar para vocês a dificuldade de a gente chegar a uma legislação. Primeira coisa, gente, é o seguinte. No Brasil, eu só posso ter crime eletrônico, eu só posso ter crime, melhor dizendo, através de uma lei. Isso quer dizer o seguinte, que eu preciso de todo um processo legislativo, e esse processo legislativo tem que ser apenas na esfera federal. Imagine que se cada município fizesse a sua lei. Não pode. Eu só posso ter lei que saia do Congresso Nacional em relação a crimes eletrônicos. Esse é um desafio. E por que eu preciso de uma lei? Por que, para tratar de crime eletrônico, eu preciso de lei? Na realidade, em questão da segurança jurídica. O direito, enquanto que na informática você tem a questão da segurança tecnológica, segurança da privacidade, no direito eu tenho um princípio que é muito caro, que é o princípio da segurança jurídica. Ou seja, eu, cidadão de bem, eu preciso saber especificamente que a norma que eu não posso fazer, aquela conduta que eu não posso fazer e que está proibida na lei, vem de um instrumento burocrático do Congresso Nacional. Não é qualquer um que pode fazer uma lei de crime eletrônico. É só o Congresso Nacional. Então, esse princípio da legalidade é uma segurança para a gente. Não é qualquer coisa, não é qualquer documento que pode ter um crime eletrônico. É uma nossa segurança. E outra questão importante é que a própria jurisprudência, ou seja, os próprios juízes, começaram a fazer um certo jeitinho. Não do ponto de vista negativo, mas um jeitinho de se adequar às leis existentes, ao próprio Código Penal, a esses delitos informáticos. Por exemplo, a injúria, a caluna de informação, os crimes contra a honra, que existem já há muito tempo, desde 1940, estão no Código Penal. Ocorrem, na internet ocorrem, Facebook, Twitter, no final do Orkut ainda tem. Então, o que acontece? Eu posso, sim, aplicar aquela legislação para o Orkut, para o Facebook, para o Twitter, não tem problema. Porque o Código Penal, embora ele tenha sido criado em 1940, ele não diz em que meio esse delito pode acontecer. O phishing, por exemplo, o que é o phishing, na realidade? O phishing, a jurisprudência, entendeu que é o furto mediante fraude. Mas a gente pergunta, furto de quê? Porque instala o Trojan, o Trojan captura as informações bancárias e envia. Bem, capturar informação bancária não é crime. Na realidade, o seguinte, o que o phishing faz é o seguinte, a fraude é aquele envio da mensagem com aquela mensagem de engenharia social, exigindo que o usuário clique. Então, essa que é a fraude. Mas o furto, sim, o furto é do dinheiro, o furto é do valor patrimonial. Então, nós temos, sim, um furto. Então, a jurisprudência, veja bem, ela deu um jeito de abarcar um conceito tão moderno, o phishing, a uma lei de 40. Tudo bem, isso aí é legal, tem validade jurídica, mas o problema é que no direito penal você não pode ter interpretação extensiva. Você não pode aplicar analogia para criar crime. Por exemplo, eu não posso pegar o crime de violação de correspondência e estender para e-mail, ou para mensagem do Facebook. Correspondência é correspondência é carta. Então, essa é uma dificuldade até de aplicar o Código Penal. E mais ainda, o que é importante dizer, é que, para a gente ter uma legislação de crimes eletrônicos, primeira coisa, é preciso que a sociedade, advogados, especialistas em TI, juízes, promotores, decidam o seguinte, quais são essas condutas lesivas, o que deve virar crime. Porque a gente fala dos crimes da internet, mas qual é a conduta que merece esse tipo de penalidade? Porque o direito penal tem a seguinte característica, eu só vou criar esse crime se for uma conduta extremamente relevante. Eu quero mostrar o seguinte, meu amigo, se você for cometer essa conduta, você pode ir preso. Então, não pode ser qualquer conduta. Então, veja bem, eu separei aqui algumas, vejam se vocês concordam aqui. O phishing, previsão legal, poderia ter. A ataque de negação de serviço, poderia virar crime? O ransomware, vírus de computador, o spam, vocês acham que spam deveria virar crime? Então, aí as pessoas pensam, poxa, mas se o spam virar crime, o poder judiciário vai ficar cheio de ações, de pessoas que receberam o spam, meu Deus do céu. E o problema é que o próprio STJ, no único precedente, quer dizer, a única ação que chegou ao STJ sobre o spam, falou o seguinte, que o spam não gera dano moral. Quer dizer, a pessoa recebeu a mensagem de uma casa de prostituição e o STJ entendeu que não gera dano moral. Mas se gera dano moral, se não gera dano moral, essa conduta não pode ser considerada crime? Então, veja, a grande dificuldade é você definir as condutas. O que é mais importante daqui da gente proibir? E depois, é importante verificar que começaram a surgir esses projetos de lei com base nessa ideia de que a internet é um lugar perigoso. Então, esse aqui, o 101 de 2011, o que ele diz? Que ele tipifica como crime a prática de criar identidade ou perfil falso para criar vantagem devida. Será que é tão importante assim eu ter uma lei que penalize a criação de perfil falso? Será que o próprio Código Penal já não faz isso? Porque, na realidade, se eu estou criando um perfil falso para querer enganar alguém, para querer fraudar, eu estou assumindo uma falsa identidade. Uma identidade que já existe. Mas o Código Penal não tem isso? Olha, desde 1940, eu tenho aqui o crime de falsa identidade. Mas aí o que acontece? Aí o legislador diz, olha, eu fui o criador da lei do perfil falso na internet, na rede social, votem em mim. E aí tem um problema que você cria uma diferença, porque enquanto que no Código Penal a pena é de três meses a um ano, essa do perfil falso é de um a três anos. Será que vale a pena eu ter uma diferença de tratamento de três meses a um ano? Quer dizer, no mundo físico, três meses a um ano. Na internet, de um a três anos. Será que é tão mais lesivo assim? Eu precisaria ter uma lei sobre isso? Então, esse é um desafio. Quer dizer, e o perfil falso, eu não sei se daqui a dois ou três ou quatro anos, a gente vai ter ainda perfil na internet. Você vai ter outro nome? Veja como é complicado. E não é só isso. Essa é a parte mais difícil. Essa é uma parte heróica. Porque é descrever qual é a conduta que está sendo proibida. Se eu estou dizendo que eu não posso praticar a conduta de enviar vírus, eu preciso escrever no papel isso. E a grande dificuldade para o legislador é escrever isso no papel. Porque é que negócio? Escrever é complicado. E você tem que escrever de uma forma que seja clara. Agora, o grande problema aqui, veja isso aqui, esse nosso querido PL da Carolina Dickmann. O PL 2793, que agora recebeu um outro nome no Senado, ele trata um crime de devassar dispositivo informático alheio, conectado ou não na internet, com o fim de obter ou adulterar ou destruir dados ou informações. Então, veja bem, eu posso, portanto, devassar o meu dispositivo informático. Eu posso chegar lá e modificar o meu computador, alterar, fazer engenharia reversa. Mas o grande problema, senhoras e senhores, é o seguinte, o que é dispositivo informático alheio? Bem, alheio, tudo bem, é de outro. Mas o que é dispositivo informático? Porque eu preciso dizer o seguinte, olha só, Walter, você é um cidadão de bem, você não pode praticar a conduta de devassar dispositivo informático alheio. Mas eu pergunto, o que é dispositivo informático para não poder mexer? A primeira coisa que a gente pensa é o computador. Ah, dispositivo informático, mas também pode ser o iPad, pode ser o smartphone, pode ser a geladeira com acesso à internet, pode ser o carro com injeção eletrônica computadorizada, ou pode ser também, Deus me perdoe, o tamagotche. Alguém tem um tamagotche aqui presente? Bom, tudo bem, eu trouxe. Então, veja bem, se você, nesse conceito de dispositivo informático, se você mudou o seu tamagotche, é crime, amigo, vai preso. Então, eu não posso ter uma legislação penal que seja assim tão aberta. Porque eu tenho uma geladeira com acesso à internet, coloquei um vírus lá, ou então modifiquei o sistema para fazer uma piadinha, pronto. É crime. Então, a lei tem que definir especificamente, olha, o que você não pode mexer é isso, é no computador, porque o que é dispositivo informático? Pode ser qualquer coisa. Então, o que acontece? Surge um problema que, no direito penal, o elemento normativo, ou seja, aquela descrição de dispositivo informático, é a que vai dar problema. É aí que um advogado de defesa bom vai procurar explorar. Bem, olha só, o tamagotche do meu cliente, que ele violentamente devassou, não é um crime, gente. O tamagotche é um tamagotche. E, mais adiante aqui, se eu estou falando do princípio da legalidade, eu tenho que verificar que o princípio da legalidade tem que se adequar à tecnologia. Por exemplo, eu crio uma lei proibindo cutucar senhoras casadas no Facebook. Seria até uma boa lei. Proibindo cutucar senhoras casadas no Facebook. É uma lei, foi aprovada no Congresso Nacional, uma salva de palmas, a Dilma foi. Mas acontece o seguinte, daqui a três anos, ninguém usa mais Facebook e não cutuca mais ninguém. Ou seja, é uma lei que a validade dela foi pequena. Então, o grande desafio do legislador é você definir qual é a conduta e não ficar muito preso à tecnologia, porque a tecnologia muda. Senão, você vai ter que ficar revendo leis sobre crimes eletrônicos a cada três ou quatro anos. Porque muda todo ano. Os golpes virtuais, as condutas virtuais criminosas vão sendo modificadas a todo tempo. E a outra questão importante, estabelecer uma sanção penal que seja proporcional à conduta. Se eu quero impedir que aquela pessoa não pratique aquela conduta, bem, eu tenho que ameaçá-la, bem, no bom sentido, claro. Eu tenho que colocar uma pena alta que ela pense, poxa, quatro a cinco anos, eu acho que não vale a pena. Mas o grande problema é que esse crime lá da nossa Carolina Dicma, desse projeto de lei, estabelece uma sanção muito pequena. Então, veja bem, se eu for invadir o computador, se isso aqui virar lei e invadir o computador de alguém, eu vou receber uma pena de três meses a um ano. É uma pena, é um crime de menor potencial ofensivo, não vai para uma vara criminal, vai para um julgado especial, e há uma grande chance de eu não ser preso. Há uma grande chance, assim, de 99%. Eu pago uma cesta básica e vou embora. Pergunto para vocês, se eu, sabendo que posso invadir o computador da Carolina Dicma ou da sua atriz preferida, sabendo que eu vou receber três meses a um ano só e posso pagar em cesta básica, não é um incentivo? Caramba, vou invadir o computador da Thaís Araújo. Cesta básica, resolvo tudo isso. Então, acaba, infelizmente, numa pena tão pequena, você não acaba impedindo ou, de certa forma, reprimindo, você acaba incentivando, premiando. Então, para mim, deve ser uma pena de quatro, cinco, seis anos, uma pena que seja proporcional à conduta. O direito penal, ele leva muito em consideração essa ideia de proporcionalidade entre a conduta que foi praticada e essa sanção penal. Então, veja, esse projeto de lei que está para ser votado agora no Senado, ele já está premiando o criminoso. Olha que maravilha. E, mais adiante, a última etapa é o tal do processo legislativo. O doutor Emerson falou muito bem que esse projeto de lei lá, carinhosamente conhecido como AI-5 Digital, está desde 99, eu acho. Então, meu Deus do céu, um projeto de lei tão demorado para se votar, senhoras e senhores, é por causa disso. Eu acho que essa foto está de estudo. Ou seja, o nosso projeto de processo legislativo, ele é um processo burocrático, necessariamente. Você precisa obedecer uma série de fatores, ou seja, um processo legislativo que começa na Câmara tem que ir para o Senado. Ah, se tiver alguma modificação, volta para a Câmara. Ah, depois tem que passar para a Dilma. a Dilma pode aceitar ou vetar ainda. E esse veto pode ser derrubado. E eu posso ter uma audiência pública nessa duração de tempo para ouvir pessoas. Então, veja bem, o processo legislativo, até pela característica dele de ser democrático e ouvir a sociedade, acaba sendo muito demorado. Eu também tenho que falar para vocês do novo Código Penal. E é muito importante porque esse novo Código Penal vai trazer muita modificação para a nossa vida. Em primeiro lugar, esse novo Código Penal, ele surgiu como um anteprojeto. Esse anteprojeto foi presidido pelo ministro Gilson Dippe, do STJ. Ele fez várias audiências públicas, inclusive uma aqui no Rio de Janeiro. E o relatório final desse anteprojeto foi enviado agora ao Senado Federal. Ou seja, se foi enviado ao Senado, vai começar no Senado toda essa discussão, quer dizer, a discussão do Código Penal vai começar agora. Então, o que acontece é que é importante. Ele estabelece nesse projeto os crimes cibernéticos. Mas, veja bem, gente, o crime cibernético talvez hoje em dia seja o mais importante porque é o crime que pode ser praticado remotamente, é o crime que dá mais retorno econômico e é difícil de você encontrar o autor. Mas, infelizmente, nesse anteprojeto, olha quantos artigos eles dedicaram. Quatro artigos, 208, 19, 10 e 11. Só isso. Então, quer dizer, quais são os crimes? E aí que vem a questão que esses crimes que foram previstos, quer dizer, essa sugestão de crime que ainda vai ser votada vai trazer problema para as pessoas de bem. Olha o que diz o primeiro crime. O primeiro crime é o acesso indevido. Acessar indevidamente ou centralização por qualquer meio, sistema informático protegido, expondo os dados informados e tal. Prisão. Olha que pena baixa. Seis meses a um ano. Será que isso está atendendo o princípio da proporcionalidade? É quase que um prêmio. Poxa, seis meses a um ano é juizado especial também. E em juizado especial tem mais um complicador. Eu não tenho perícia no curso do processo. Eu só tenho perícia na fase do inquérito policial. Como é que você vai investigar um crime desse sem perícia? Tem como. Quer dizer, a tarefa do perito forense que seria tão importante aí não seria aplicada. E mais importante, olha só, a redação original dizia o seguinte, que se eu fosse invadido, meu computador fosse invadido, meu servidor, por minha culpa, ou seja, se eu não tivesse tomado uma medida de segurança, eu responderia o crime. Quer dizer, eu fui vítima e respondo o crime. Mas como é que você pode ser invadido por sua culpa? Você não utilizou a última atualização de segurança que saiu hoje às seis horas da manhã. Então, você é criminoso. Poxa, eu vou ser vítima e criminoso? Então, é melhor nem ter computador. Não é incentivo a ninguém. Agora, o artigo 209, parágrafo 1º, ele traz uma situação muito complicada. Ele condena a situação de quem cria, produz, mantém, vende, obtém, importa ou distribui códigos de acesso, dados informáticos ou os programas destinados a produzir a ação de escrita. Ou seja, quem faz, quem distribui, quem comenta, quem fala sobre programas de acesso indevido, é criminoso. Então, se você cria um programa de teste de invasão, você é criminoso. Mas, parabéns. Até, se alguém quiser levantar a mão para sair preso. Então, veja bem, gente, esse artigo, se for aprovado, vai trazer insegurança jurídica para a gente. Vai trazer insegurança jurídica para a gente. Porque, aqui diz, destinados a produzir a ação de escrita. Se eu quero fazer um programa de teste de invasão, um programa correto, um programa bem feito, um programa que estão somente aí, verifique com a autorização do proprietário o problema, eu vou responder para esse crime. Olha que absurdo. Eu vou responder pelo mesmo crime de quem invadiu. Mesmo sem invadir. Porque, olha só, o simples fato de eu obter ou distribuir, coloquei o link na minha página. Sou tão criminoso. Se você coloca o link na sua página que você vai estar distribuindo, um link, se você coloca um link na sua página que você está divulgando um programa de invasão, de teste de sistema, de invasão, você é criminoso. É como se você fosse o criminoso. Mesmo você ter agindo na maior boa fé possível. Então, veja bem, gente, data vênia, com devido respeito, esse artigo aqui não faz muito sentido. E, olha só, ele só tem mais um outro crime aqui, que é o crime do 210, sabotagem informática. Sabotagem informática é interferir de qualquer forma, sem autorização e não sei o que lá, invadir o sistema. Ou seja, você tirar o site do ar, você fazer, deixar o site sobrecarregado. Então, aqui encaixaria o ataque de negação a serviço. Ou seja, no novo código penal que está sendo votado, eu só tenho dois artigos que falam sobre crimes. Só esses dois. O resto complementa, ainda diz o seguinte, nos crimes do novo código penal, eu só vou processar mediante representação. Isso quer dizer o quê? Quem vai entrar com a ação penal não vai ser você vítima, você vai ter que falar para o Ministério Público e se ele quiser, ele entra com a ação. Então, quer dizer, vai criar ainda um procedimento mais formal para que você vítima na esfera criminal possa processar esse criminoso. E ele também repete a mesma norma do 219, parágrafo primeiro. Ou seja, se você fabrica um programa, se você cria, distribui um programa que faça esse tipo de ataque, de sabotagem, mesmo que seja um ataque, mesmo que seja para fins profissionais, para fins de segurança, você vai responder pelo crime. Até você provar que é de boa fé, você já está sendo réu de uma ação penal. E você pode ser a pessoa mais correta do mundo, mas você vai ficar nervoso sendo réu de uma ação penal. Ninguém gosta de ser réu. Se você já foi réu numa ação civil, já imagina um sofrimento. Uma ação penal ainda mais ainda, por mais inocente que você seja. E veja bem, aí eu faço, eu cito aqui o caso do X-Explico, um programa tão bom, que fica muito mais bonito quando falado com sotaque carioca, o X-Explico. O X-Explico. Então veja bem, não pode fazer bullying aqui, aqui não pode fazer bullying não, em outros estados pode. Então veja bem, o X-Explico, quem vende, quem disponibiliza o nosso X-Explico, acaba respondendo por crime. Porque se pensar bem, ele faz tudo isso. Se você já tem o manual do seu X-Explico, se você tem um link para o site do X-Explico, de acordo com essa previsão do novo Código Penal, pode ser encaixado como crime. Olha aqui, o X-Explico ou qualquer outro programa que faça a situação parecida, qualquer programa, qualquer programa de forense tem uma situação parecida com essa. É para você ver que eu cumpri a promessa. Coloquei aqui o X-Explico. E mais adiante aqui, a relação das provas. Como é que vai ser a questão da prova, a dificuldade de você encontrar uma prova no mundo da informática? Veja que esse aqui é um brocado latino muito simples de se... Mas não precisa nem traduzir. Esse brocado latino quer dizer o seguinte, quem alega sem ter provas não está alegando nada. Isso significa dizer o seguinte, que no direito, para a gente, não adianta você simplesmente afirmar o Walter invadiu o sistema, o Walter praticou o crime. Você tem que provar. E o destinatário da prova é o juiz. É o juiz que é o destinatário da prova no processo. Então, você precisa produzir a prova, você precisa fazer uma alegação no processo, você precisa fundamentar com uma prova e o juiz, ele vai aceitar essa prova ou não. O juiz, ele se convence ou não dessa prova. O juiz não é obrigado a entender que a sua prova seja verdadeira ou que a sua prova faça sentido. O juiz tem a liberdade de convencimento. E mais aqui ainda, veja bem, tem aqui esse princípio de Heinsberg, aplicado ao forense, inclusive, isso prova que eu estudei mesmo o assunto, que eu fiz o curso lá do curso Claves, até faço um merchan aqui. Então, veja bem, a impossibilidade de coletar todos os dados do computador. Sim, eu não posso coletar todos os dados do computador. Alguma coisa, quando eu faço uma perícia, vai ficar fora. Então, eu tenho que privilegiar aquilo que é mais importante para o meu tipo de prova. E o juiz tem que entender isso. Ah, mas ele não coletou todas as provas do computador, então o réu é inocente. Não, eu tenho que verificar quais dessas provas que foram coletadas do computador que têm relevância. Então, tem até aqui a ordem de volatilidade, gente. Quer dizer, o tempo de duração, o tempo de vida útil da informação. Dependendo da situação, vai ou não ter validade, vai ou não ter importância. De repente, por um caso de phishing, o que está na memória não faz diferença. E o juiz precisa entender isso. Mas o mais importante aqui é o seguinte, é que nós não temos um procedimento legal, formal, para a perícia computacional, forense. isso quer dizer o seguinte, nós não temos legislação tanto do aspecto criminal, dos crimes, como nós não temos também um procedimento legal, único, sob a perícia forense. Isso, de certa forma, esbarraria no outro princípio que a gente tem na Constituição, que é tão sagrado, devido ao processo legal. Ninguém será privado da liberdade e dos seus bens sem um devido processo legal. Isso quer dizer o seguinte, num português claro, que ninguém pode ser processado senão um procedimento que esteja previsto numa lei. Isso significa dizer o seguinte, eu, réu, sabendo que esse procedimento está na lei e que não foi criado da cabeça do juiz, eu vou aí fugir de abuso. Porque, quando eu tenho um devido processo legal, eu estou dizendo o seguinte para o réu, olha só, você vai ser processado, mas as regras do jogo são claras. Não é igual a regra do jogo que muda a qualquer momento. Então, isso aqui é importante verificar que, veja, isso aqui é do site do FBI, do cybercrime, do FBI. Veja que eles têm um procedimento extremamente complexo. Procedimento unificado, extremamente complexo, em quatro fases, até para entender, fica complicado isso daqui. Então, verifica o seguinte, eles têm um procedimento e o procedimento deles é claro. A gente não tem um procedimento. Como é que fica isso? Como é que vai ficar a investigação forense no crime brasileiro? O que acontece é que você vai ter que adotar o nosso código de processo penal por uma analogia. No direito processual penal, que fala do processo, eu posso aplicar na analogia, que não no aspecto criminal. Então, o que acontece? As normas do CPP, do Código de Processo Penal, vão ser aplicadas. Então, eu vou ter um perito, o perito vai analisar, o réu e o autor da ação vão ter seus assistentes forenses para analisar a perícia também, mas não é nada assim muito seguro. E uma questão importante é a interceptação de dados. significa dizer o seguinte, que existe uma lei sobre interceptação de dados no Brasil, a lei 9296, de 96. Ela trata da interceptação telefônica e de dados. Isso significa dizer o seguinte, que para fim de investigação criminal, de investigação criminal ou do processo criminal, eu posso sim ter essa interceptação de dados. Mas veja bem, essa interceptação de dados, que a princípio só vale para crimes, ela deve ocorrer, ou seja, ela ocorre em situações em que tem uma comunicação. Eu tenho duas pessoas mandando e-mail, eu tenho duas pessoas utilizando o MSN, ou um programa do gênero, usando o Skype, eu tenho um tráfego de dados, e a interceptação de dados vai ser aí um grampo virtual. É muito diferente da situação dos dados estanques. Então, por exemplo, se eu tenho os registros de logs de um determinado computador, são dados que são paralisados, são dados que são armazenados. E nesse caso, eu só precisaria aí de uma decisão judicial. Nesse caso aqui, é diferente. Não bastaria uma decisão judicial. Para ter uma interceptação de dados, eu preciso ter aí prova, eu preciso ter aí indício de autoria. Então, a situação da interceptação de dados é a última situação possível. É a situação que vai ocorrer lá no final. É a situação que vai ser postergada. E veja bem, nem sempre as forças policiais têm procedimentos de fazer isso. Nem sempre as empresas vão querer colaborar. E mais ainda, a questão da prova pela internet, a prova disponibilizada, é muito importante. Se você for ler, por exemplo, os termos de uso, alguém já leu o termo de uso? Não, ninguém leu. Que bom. Eu também não li, sendo sincero. Só li um só. O termo de uso do Google, melhor dizendo, é um documento de sete páginas, inclusive ele é muito assim, simples para não dar medo. Mas lá no finalzinho, naquela parte que você já desistiu de ler, mas o advogado leu, diz o seguinte, olha, o Google, ele não é obrigado a pagar os arquivos dos seus backups. E o Google não é obrigado a disponibilizar todas as informações. Basicamente diz o seguinte, olha só, eu sou o Google, sou uma empresa gigantesca, e numa situação de investigação criminal, eu posso ou não fornecer as minhas informações. Será que é válido isso? No nosso direito, há uma empresa dizer, olha, eu sou grande demais para vocês. E veja bem, o Google é uma empresa importantíssima. Quantos serviços que acabam causando dano, que são hospedados pelo Google, Blogspot, alguém usa, não, Blogspot, ninguém usa mais, Blogger, YouTube, Urkut, o Finado, Deus o tenha, o Google Plus também, Deus o tenha, tudo isso acaba sendo utilizado. Mas existe também uma outra situação complicada. Quem é que vai investigar esse crime eletrônico? Porque o direito penal, quando ele foi criado, era muito fácil, olha, o sujeito matou o vizinho ali na esquina, o sujeito cometeu o adultério, que o adultério era crime, mas o grande problema é como você, quem é que vai investigar e quem é que vai julgar esse tipo de crime? Porque, por exemplo, eu tenho um cracker que esteja no Mato Grosso, esse cracker do Mato Grosso invadiu um sistema, invadiu um computador nos Estados Unidos e fez um ataque de negação de serviço a computadores na Estônia. Pergunto, quem é que vai investigar isso? É o pessoal da Estônia? É o pessoal do Mato Grosso? E quem é que vai julgar isso? Porque os crimes eletrônicos tem uma característica muito importante, eles são multinacionais. Principalmente, eles vão atrás de países que têm pouca, legislação criminal, é o nosso caso, os crimes eletrônicos, e pouca segurança em relação aos usuários. Então, o Brasil acaba sendo uma festa para isso. O problema é que já surgiu uma convenção, a Convenção de Budapeste, que procura dar um caráter de compartilhamento de prova. Ou seja, se seu computador, se um computador invadido está na Estônia, mas a vítima é do Paraguai, a Estônia vai mandar prova para o pessoal do Paraguai. Ou seja, todo mundo vai trabalhar junto. Mas o grande problema é que é uma convenção internacional. E para ter uma validade jurídica, é preciso que os países concordem com ela. E, infelizmente, ou felizmente, o Brasil não aceitou ainda, porque há um entendimento aqui no Brasil que essa convenção, ela traria muitos ônus para o nosso povo, inclusive, permitindo questões de invasão de privacidade, o que não poderia ser válido. E outra questão que eu queria trazer para vocês em relação à importância do meu IP. A própria jurisprudência do STJ, a jurisprudência do STF, Rio de Janeiro, já entende que o IP tem uma validade jurídica. O grande problema, e esse é um problema que os juízes precisam entender, é que o IP identifica o computador, não identifica o usuário. Então, o que acontece? Se eu tenho o número IP, eu tenho a presunção, ou seja, eu parto do ponto que o dono do computador é que fez aquele acesso. Eu tenho o que a gente chama no direito de uma presunção relativa, ou seja, uma presunção que pode cair em sentido contrário. Ela pode cair em contrário. Foi o caso, por exemplo, do irmão do Mussão. Quer dizer, o Mussão foi acusado, vocês conhecem o Mussão, não conhecem? Ah, bom. Então, o Mussão foi acusado de invadir o computador, de pedofilia, né? E foi verificado o seguinte, foi o computador dele. Na realidade, não foi o Mussão que utilizou, foi o irmão dele. Ou seja, o IP era do computador do Mussão, mas não foi ele que fez esse acesso. Então, o que acontece? O IP, ele tem validade jurídica, sim. Mas, embora ele tenha validade jurídica, ele não é uma prova cabal. Eu posso, sim, produzir provas em sentido contrário. Importante dizer também, gente, o seguinte, e a criptografia? A criptografia teria valor jurídico? Cidadãos de bem podem utilizar a criptografia? Ou você, usando criptografia, está escondendo algum segredo criminoso na sua vida? Você tem uma pasta com o Tool Crypt, você é um bandido. Esse entendimento é que deve ser válido? Deve ser válido? Não, gente. Se eu tenho criptografia, eu quero proteger as minhas informações. Quais sejam, cartas de amor, fotos desinibidas, qualquer coisa, gente. Imposto de renda, qualquer coisa. Mas o grande problema é o seguinte, em alguns casos, a criptografia, ela pode ser inexpugnável. Eu já ouvi falar que o Tool Crypt, ele é inexpugnável. Não tem como você descobrir. Não sei se isso é verdade, mas isso é lenda. Vocês, especialistas, sabem melhor do que eu. Mas se eu usar Tool Crypt no computador, o juiz pode obrigar, olha só, me passa aqui a sua senha? Não. Porque eu tenho o princípio de que eu não posso produzir prova contra mim mesmo. Então, o meu computador pode estar com Tool Crypt, eu posso colocar, tem algum impeditivo? Não. Eu quero proteger a minha intimidade. Eu quero proteger a minha privacidade. Então, eu posso sim colocar proteção no meu computador. Agora, vou revelar minha senha? Não. O princípio da presunção de inocência. Não posso. O princípio da não autoincriminação. Eu não posso produzir prova contra mim mesmo. Que vocês aí que desculpam. Desculpa, da polícia. Vocês que desculpam. E uma outra questão também que é muito polêmica é em relação ao anonimato. Veja bem, a Constituição diz o seguinte, no artigo 5º, inciso 4, é admitida a liberdade de expressão, é garantida a liberdade de expressão, sendo verdade anonimato. agora pergunto para vocês, eu, utilizando anonimato, você utilizando anonimato por uma situação convencional que não seja crime, deve sim ser condenado? Eu fui num post, num site, e botei anonimamente, olha, o seu post é brilhante, parabéns. Esse anonimato causou dano a alguém? Eu gostei de você. O grande problema é o seguinte, que há um entendimento de que, até baseado numa doutrina americana, muito, mas muito antiga, que o anonimato é a arma dos covardes. O anonimato é a arma das covardes. Quem se utiliza do anonimato está utilizando para praticar crimes. Mas veja bem, gente, o anonimato, ele é importantíssimo porque, em muitos casos, ele vai até servir como base para a descoberta de crimes. O próprio STJ, o próprio STF, admitem o emprego da delação premiada, da delação anônima. A pessoa liga lá para o disco de denúncia, manda a denúncia pelo site, e veja bem, essa delação anônima, esse aviso anônimo vai ser utilizado como base para uma investigação criminal. Então, sinta em validade, o grande problema é o seguinte, até que eu procuro sustentar isso, até que eu procurei colaborar com esse novo relatório do Código Penal, eu fui convidado para apresentar um relatório em relação aos crimes eletrônicos, é de que o anonimato por si só não é danoso. O único anonimato que eu entendo que seja danoso é aquele anonimato que seja utilizado para praticar crime. Porque veja, quantas pessoas não utilizam grupos de ajuda pela internet que se vale o anonimato? Eu tenho o AA, o NA, que não é crime você usar esses grupos. Não é crime você esconder sua personalidade na internet para proteger a sua privacidade. Então, veja bem, eu entendo, e não sei se isso é ser libertário, mas eu vejo do ponto de vista de você garantir aí a liberdade das pessoas. o que eu quero dizer para vocês, senhoras e senhores, é que o direito, os crimes eletrônicos, a ideia dos crimes eletrônicos, não vai depender apenas do advogado. Não é o advogado que vai determinar o que é crime eletrônico, é a própria sociedade. Eu vejo que o pessoal de TI, o pessoal que entende de segurança, as comunidades, as ONGs, são importantíssimas para definir. Eu acho que a gente fazendo um trabalho em conjunto, a gente vai conseguir ter uma legislação criminal, e uma legislação criminal que atenda aos nossos interesses, que são interesses democráticos.